Que tal um conchilhone assim, saindo quentinho do forno? É de dar água na boca mesmo. Um prato como este, com certeza vai fazer sucesso na ceia. E o canelone, o rondelle, a lasanha, o nhoque e o talharim, também com um molho bem caprichado? Estas massas podem ser encontradas na Tia Nina, empresa que fica localizada na Rua da Saudade, no centro de Andradas. De acordo com a gerente Lívia, o trabalho começou com a sua Tia Nina, como ela é chamada carinhosamente por todos. As massas eram feitas em casa, com receita própria, sendo vendidas somente para os amigos e alguns clientes. Como os produtos foram muito bem aceitos, ela começou a desenvolver a fábrica, mas priorizando a forma artesanal, caseira mesmo. O nosso produto é totalmente artesanal, ele ainda é feito da mesma maneira que a Tia Nina começou a fazer ele. A gente não mudou nada da receita. As massas pré-cozidas são cobertas com molho, queijo ralado e 25 minutos de forno. Pronto! Pode servir! A gente oferece esses produtos nos sabores de 4 queijos, frango, presunto e queijo. E agora a gente inovou para o Natal e tem um colchilhão especial de damasco. Ele é extremamente rápido e prático de fazer. Além da qualidade excelente, é um produto que em 7 minutos você faz ele no micro-ondas, 25 minutos no forno. Ele é ideal, sim, para qualquer ocasião. Além da fábrica, as massas Tia Nina podem ser encontradas também em outros estabelecimentos. A gente oferece o produto aqui na fábrica mesmo, na Rua da Saudade, número 34. Você também pode encontrar ele nos 3 Serra Azul e na Casa de Frango. A gente vai estar recebendo encomendas aqui na fábrica mesmo, mas a gente vai fechar uns dias até o ano novo. Mas quem quiser aproveitar as massas Tia Nina pode encontrar ela no Serra Azul e na Casa de Frango. Ficou interessado em saborear estas delícias? Não perca tempo! Adquira as massas Tia Nina! Eu quero fazer um convite para quem ainda não conhece as massas Tia Nina, para que você procure no Serra Azul, na Casa de Frango ou aqui na fábrica mesmo e conheça a variedade de produtos que a gente oferece. Tenho certeza que depois disso você vai se tornar um dos nossos clientes. Tchau! 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 Tchau!